O mundo é uma tempestade Chuva e frio E parece que o meu às vezes é doentio Eu já perdi a força, já perdi o orgulho Já perdi confiança, já perdi quase tudo Mas tal como eu perdi, eu recuperei tudo Com a ajuda dos meus consegui e superei tudo Momentos fazem moça e eu ainda estou magoado A cheirar essa droga que se chama passado Deus me dê calma Para que eu não me perca nesta estrada E continuo a fazer música da alma Vem cá para se eu morrer amanhã Diz a Aldinha que eu lhe agradeço por tudo Mesmo ela não sendo minha mãe Descer talvez um dia eu consiga Fazer tudo o que me ensinaste nestes anos de vida Por vezes falta fé nas horas de aflição Mas eu nasci para isto, esta é a minha missão Yo 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 Easy P What's up my man? Daqui é o Praga Yo só passei por aqui para dar aquela força É para te dizer para continuares com a tua cena que está de pé Yo Easy daqui falou ali Só para deixar um grande abraço E dizer-te para que mantenhas sempre forte A puxar da tua sorte Yo Easy daqui é o Z A dizer que um gajo está aqui ouvindo Mãe não chores Confia no teu filho e eu prometo que virão dias melhores É o que eu penso para mim mas não digo nos olhos dela Por mais que eu tente eu não consigo dar um bem com ela E embora não pareça e sofrer o meu coração Foi o passado que continuou a nossa relação Os verdadeiros ficam pessoas, vêm e vão Por isso eu agradeço a todos os que ainda aqui estão E quem esteve comigo lá no fundo do poço E disse que me amava mas deixou-me afastoso Abandonou a luta e desistiu de mim Não mata, fortalece, eu ainda estou aqui E mais cedo ou mais tarde o tempo traz as verdades A vida é mesmo assim, há pessoas cobardes Só agradeço a Deus por o que ele mostrou O que eu vivi até agora fez de mim quem sou hoje Meu filho estou contigo, força Segue em frente, beijinhos, asinha Como é que é mais verde, aqui é o DJ Curve Era só para dar aquela força E tu ainda vais virar isto tudo com o teu talento Grande abraço Como é que é, vivos daqui com o seu pai reis Estarem ganhando a charota ao Easy B Continuar naquele bom trabalho, estamos juntos E o meu irmão Easy, daqui é o Alicel Eu estou contigo, a minha família está contigo E o mais importante, Deus está contigo, tu sabes, força É Easy, só para dar uma força E qualquer coisa, já sabes, eu estou aqui Yeah, meu mano Easy, daqui é o Massa, man Só mesmo para te darei uma grande força Continua com a tua cena, mano, não desistas Sabes, estamos juntos, man Espero que fiques bem E que consigas dar a volta a isto tudo Boa sorte Heyo, Easy, what up? Aqui é o Mike, é só para mandar um shout-out Continuei com o bom trabalho, man, peace E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.